Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Eu fui numa palestra uns três anos atrás e o camarada abriu a palestra dele dizendo assim, ele estava falando de um smartphone, eu não lembro agora o modelo, mas na palestra dele ele disse assim, eu sou um milionário e eu não penso como vocês pensam, ele disse. Ele disse assim, quando saiu o smartphone eu mandei um funcionário meu ficar na fila para comprar o smartphone. E vocês devem pensar, isso é a narrativa dele, aspas. Vocês devem pensar que eu queria um smartphone. Mas quando ele chegou com o smartphone, eu coloquei em cima da minha mesa e abri o smartphone. E vi quem é que estava fabricando aquelas peças do smartphone. Porque era com aquelas empresas que eu teria que me associar. Olha só, enquanto todos queriam o smartphone, o camarada, a mente dele estava muito além. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha. Tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, porra a bota, exerruela. Tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Mas para viver isso, você tem que andar com gente que acredita que isso é possível. Então saia de perto desse povo. Terceiro, escarnecedor. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Sai de perto desse povo. Tudo que vem falar é da vida dos outros. E presta atenção. Enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer. Você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Então tem gente que tudo é zombaria. Tudo é afronta. Tudo é difamação. Tudo é fofoca. Tudo, 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 tudo. Terminou já. Sabe? Tem gente que não sabe, não é maduro para entender. Que ninguém entra aqui pecador, sete horas da noite ou sete e meia. E sai daqui santo às nove. É um processo paulatino, gradativo. Onde Deus vai entrando e o pecado vai indo embora. Agora, você não cabe aqui. Está na hora de você ir embora. Porque aqui é projeto recomeçar. É para pessoas mudarem de vida, mudarem de história. Você está entendendo? E ninguém muda da noite para o dia. Então você quer difamar? Você quer falar? Fale. Mas não caminha comigo. Porque eu não estou com tempo para isso. Você está entendendo? Eu estou afim de falar de vitória. Eu estou afim de falar do extraordinário. O que Deus está fazendo. O que Deus está agindo. O que Deus está curando. O que Deus está... Isso aí. Isso aí. Entendeu? Pegue essas pessoas e tire da sua. Ah, você quer andar com elas? Então está bom. Bota o texto para mim aí, filho. Primeiro a Coríntios 15, 33. Vou te falar o que a Bíblia diz do seu futuro. Se você quer andar com esse tipo de gente. Não vos... Olha o alerta. Não vos enganeis. As mais... Corrompem. Quer andar com a estralha? Ímpio, pecador, escarnecedor. É só uma questão de tempo até você se tornar ímpio, pecador ou escarnecer. É assim que funciona. A Bíblia está dizendo. Será que a Bíblia está falando? Os bons costumes corrompem as más conversações? É os bons costumes que mudam? O de lá? Sim ou não? É a má conversação que corrompe? Sim ou não? Então evite esse estralha. Evite. Ah, pastor. Mas eu sou um evangelista. Eu gosto do sistema de evangelismo. Aí é outra história. Monta uma estrutura. Vai lá no ímpio. Evangeliza. E vaza. As pessoas... Não. As pessoas estão brincando com coisa séria. Você está preparado para fazer aquilo? É para aquilo que você foi chamado? Se é louvado, seja Deus. Faça. Agora, sabedor. Não se engane. As más conversações corrompem. Corrompem. Então cuidado com quem está perto de você. Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando para onde? Não. É assim. Por isso que eu falo. Pecado não é acidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri